E aí, Lopes. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer, obrigado. Prazer por receber a gente aqui no Prime Video. Queria te parabenizar pelo prêmio de melhor jogador do mês de outubro pela UNFP. Foi um mês de outubro muito bom pra você, então quero te parabenizar. Obrigado. Fico feliz pelo mês que eu fiz com a camisa do Leão. Então, espero repetir em muitos mais meses e estar podendo ajudar o meu clube. Ultimamente, você tem feito alguns gols com o Olympique Lyonnais. É alguma coisa que você trabalhou mais, que você está trabalhando pra melhorar? Você já marcou sete gols nessa temporada? Eu acho que sim. Quando eu cheguei, eu fazia sempre grandes jogos, mas não marcava tanto. E, ao decorrer do tempo, eu comecei a querer estar mais próximo do gol pra também estar ajudando diretamente dentro do jogo com gols. E, graças a Deus, vem acontecendo. Bom, então, a respeito do seu estilo de jogo, uma coisa que muitos aqui na França estão olhando bastante é a sua qualidade de defender quando não tem a bola. porque, quando a gente fala de um atacante, a gente fala pra um atacante é atacar e fazer gol. Pro meu jogo, isso me facilita. Toda vez que eu roubo uma bola, eu tenho mais confiança pra quando eu tenho ela fazer uma jogada diferente, buscar um passe ou até mesmo ir pra uma jogada individual pra fazer o gol. E agora vamos falar um pouco da sua chegada aqui no Lyon. Sua adaptação, ela foi bem feita aqui no Lyon. Uma adaptação muito rápida da minha chegada do Milan pra cá. Eu já falava com o Bruno, com o Jean, até mesmo o Thiago e o Marcelo. Eles me ajudaram bastante, assim, como Juninho, como diretor, né? A decisão do Juninho de deixar o Lyon no final do ano vai impactar um pouco a sua carreira, o seu futuro. Foi um cara que mudou a minha vida, não por me trazer, mas pela confiança que ele me passou quando eu cheguei, o apoio à minha família. Então, vai ser difícil, sim, ver a saída dele, mas é uma decisão que é dele. Ele precisava fazer isso pelos motivos dele. E eu vou estar torcendo muito por ele, pela trajetória dele. Eu tenho certeza que ele vai fazer o mesmo por mim e por todos os meus companheiros. O Juninho deixou o nome dele gravado no coração de todos os torcedores do Lyon. Cara, acho que igual o Juninho, não tem. O Juninho, ele é único. O que ele fez aqui, ninguém acha que consegue fazer igual pelo carinho que ele tem, a conexão que ele tem pelo clube. Mas sim, eu quero fazer também história no Lyon e eu vou procurar fazer o meu melhor, o máximo que eu puder para ganhar títulos, para gravar o meu nome na história desse clube. E eu espero que eu possa fazer pelo menos 10% do que ele fez. com o Paqueta. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Encore. E essa regala. E essa se amusa. E essa vai para o final. E que é bom! O futebol espetáculo! O show! Qual a imagem da Liga 1 lá no Brasil? Cara, é uma liga muito disputada. E aqui, ainda assim, os times vêm te atacar. Independente se é um time pequeno ou não, eles vêm combater, vêm jogar. Não é à toa que grandes nomes têm vindo pra cá, jogar. E eu acredito que cada vez mais vai se tornar mais competitiva e mais forte. Se tivesse um jogador que você pudesse trazer pro Lyon, um jogador brasileiro, quem você traria? Do Brasil ou qualquer jogador? Qualquer jogador. Brasileiro? Brasileiro. Neymar. Neymar, claro. Acho que é um excelente jogador. Nosso melhor jogador brasileiro em atividade. não por momento, mas como jogador, é um cara que tem um estilo de jogo diferente de qualquer um que eu já vi. Uma habilidade sensacional. E quando você joga com pessoas assim, você acaba jogando melhor em uma mesma conexão. Então, acho que o Neymar eu escolheria sempre. Vamos falar agora um pouco do Brasil. Vamos falar um pouco dessa saudade aí. O que mais você tem saudade em respeito ao Brasil aqui na França? Acho que minha família, né? minha mãe, meu pai, meu irmão, meus tios e tias, meus primos, minha avó. O problema do ambiente em família eu sinto falta de fazer minhas coisas que eu fazia lá, soltar pipa, coisas simples, mas que aqui, infelizmente, não tem. São coisas que fazem falta do nosso dia a dia. Se você ficar aqui, você teria a possibilidade de continuar morando aqui na França? Como o Juninho fez, voltou, o Cris fez, o Claudio Caçapa. Ah, eu acho que sim. É um país que eu me identifiquei bem. Pelo menos em Lyon eu me sinto muito bem, não tenho nada a reclamar. A minha família, minha esposa e meus filhos já estão como se fosse realmente em casa. A gente viaja e a gente vai pro Brasil até mesmo e fala, nossa, quero voltar pra minha casa. Porque hoje o nosso canto, a nossa casa, a gente já se sente confortável, sabe? De falar que na França, em Lyon, é a nossa casa. Então, Lucas, obrigado. Prazer. Prazer é meu. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto.